Olá, conselhos! Voltamos aqui com a nossa crase. No mapa mental anterior, aprendemos a crase facultativa. Neste aqui, vamos aprender a crase proibida. Quais são as hipóteses que a gente nunca deve utilizar a crase? A primeira delas é diante de pronome. Coloquei na tela aí para vocês. Pronome demonstrativo, pronomes indefinidos, pronomes do caso reto. Não vamos utilizar a crase. Vou te dar um exemplo aqui. Diga a ela, ela com o pronome do caso reto. Não estarei em casa amanhã. Ou seja, diga a ela que não estarei em casa amanhã. Não se pode utilizar a crase devido a esse pronome. Isso não interessa a nenhum de nós. Nenhum pronome indefinido. Algum, nenhum. São pronomes indefinidos e não utilizaremos a crase também. O terceiro exemplo seria aqui. Aonde você pretende ir a esta hora. Este a esta, esta é um pronome demonstrativo. Este, aquele. Ou seja, se tiver demonstrando alguma coisa, um pronome demonstrativo. Então não utilizaremos a crase. Viu como é que é fácil? Vamos agora ao próximo. O próximo exemplo seria entre palavras repetidas. Ou frente a frente. Como uma a uma. Gota a gota. Semana a semana. Ou seja, são palavrinhas repetidas com um azinho no meio. Não se utiliza crase nesse caso também, gente. Nunca põe crase. Vamos agora ao próximo exemplo. No casalzinho de A. Esse aqui é bem comum nas provas da CESP. Trabalho de quarta a sexta. Esse de A. Um casalzinho que sempre vem junto. Esse A nunca terá crase. Viagem de segunda a segunda. Ou de quarta a quarta. Faça o plantão 24 horas. Você vai ter um de A. Não vai ter crase nesse A, tá gente? São poucos os casos de crase proibida. A gente fica bem atento para isso. O próximo caso. Será que? Quando o A estiver no singular. E a palavra estiver no plural. A gente chegou a ter ver isso no mapa mental anterior. A gente está falando de pronomes possessivos. Você lembra? Pronome possessivo. A crase é facultativa. Se o A estiver no singular. E a palavra no singular. Será o que? Obrigatória. Se o A estiver no plural. E o pronome também demonstrativo. Também estiver no plural. E a palavra também estiver no plural. Mas aqui é outro caso. Que não tem pronome. A no singular. Assistiu a reuniões durante o dia. Está vendo que reuniões também está no plural. E o A está no singular. Não se pode colocar crase. Ó. Falou a A professoras presente ao evento. Professoras está no plural. O A está no singular. Não tem crase. Vai. A cidades sugeridas no roteiro. Cidades. Lembra. Cidades está no plural. A está no singular. Não pode colocar crase. Conseguiu o emprego. A duras pena. Duras. Duras está no plural. E o A no singular. Lembrando. Se fosse um pronome demonstrativo. Não vai ter crase também. Se o A estiver no singular. E o pronome estiver no plural. Porém. Se o A estiver no plural. O pronome estiver no plural. A crase é obrigatória. E se o A estiver no singular. E o pronome demonstrativo estiver no singular. A crase é facultativa. Porque a gente já viu isso no mapa mental anterior. Agora vamos para o próximo caso. Que a crase é proibida. Antes de nome de cidade. Chegou a Brasília. Você não vai colocar crase. Bem-vindo a São Paulo. Não colocaremos crase. Vou a Lisboa. A Paris. E a Roma. Não tem crase nenhuma desses. Tá gente. Então nome de cidade. Mesmo sendo feminino. Não tem crase. Não confundir com a crase facultativa. Do mapa mental anterior. A gente falou lá. No feminino de continente. E países. Quem não assistiu. Assista o outro vídeo. Anterior a esse. Estou falando do mapa mental. De crase também. Só por aí. Em facultativa. Lá a gente está falando de países. E continentes. Aqui estou falando. Especificamente. Cidade. Não tem crase. Em nome de cidade. Antes de nome de cidade. Tá. E temos mais um caso. Aqui de crase proibida. Antes de nome no masculino. Ou seja. Andamos a cavalo. Ou seja. Para que se tenha crase. A palavra tem que ser feminina. Não adianta. Por quê? O que é crase? É crase a junção de uma preposição. A. Mais o artigo. Feminino. Ou seja. Para ter esse artigo. Tem que ter um substantivo feminino. Logo após esse artigo. Por quê? Se a palavra for masculina. Logo após o artigo. Não vai ser A. Vai ser O. Tá. Então. Não tem crase. Antes de palavras masculinas. Esse aqui é o maior clichê que tem. Vamos no próximo agora. Antes de verbo. Antes de verbo. Não tem crase. Essa aqui. As bancas adoram. Vamos lá. Antes de verbo. Nunca vai ter crase. Então. Se tiver um verbo. Se tiver um A. Antes não vai ter crase. Então. Esses aqui foram casos. De crase proibida. Então. Eu estou pensando em colocar assim. Pelo menos uma vez por semana. Ou duas. Toda terça colocar. Talvez toda terça e sexta. E o próximo. Eu já estou pensando em direito administrativo. Mas qual que é a sua opinião? Precisa sua opinião. Opinião. Para saber qual que é o próximo mapa mental. Deixe um comentário. Vai deixando um joinha. Fale o que você está achando. Prefere os vídeos antigos. Só com questões comentadas. Prefere este vídeo aqui. Apenas com mapa mental. Ou você prefere a junção dos dois. Na mapa mentais. E questões no mesmo vídeo. Qual que é a sua ideia? O que você acha mais fácil de memorização? Estou aqui para te ajudar a memorizar. Estou te ajudar para fazer uma revisão ótima para a sua prova. Então. Se você quer um material excelente. Escreva aqui no comentário. E me ajude a criar esse material. Eu preciso da sua ajuda agora. Comente. Então. Eu espero até o próximo vídeo. Então. Valeu. Tchau. 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 Tchau.